Música Eu gosto do jeito de Luiz Gonzaga, eu acho que não deve mudar, inventar essa arrumação e não fazer o forró rock. Não é? Aí dentro, o forró rock tem que ser original. Pra ser bom, pra ser de verdade. Pronto. Não é não? Puxa aí, safaneiro, bora? Vamos lá. Puxa aí, Zé Matur. Ei! Zé Matur foi à praia, só pra ver como é que é. Mas eu tô rumo da bola, me fez muita raiva e sola das cadeiras da mulher. Zé Matur foi à praia, só pra ver como é que é. Mas eu tô rumo da bola, me fez muita raiva e sola das cadeiras da mulher. Zé Matur, matutô, matutô, escreveu pra todo o vivo, ele logo a respostou. E aprontou, ei, eu sou a cara do Brasil. Um manteiga militante, um pequeno, miudinho, pequenininho, precisa amarrar. Putuca, menino! Ei! Amar! 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 Ou derrubar só pro Degruz, eu sei. Tchola! Amar! Ei! Ei! Eita! Forró do bom! Quer ver forró do bom? Chame a Deus, porró! Uh! Ha! 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 Isso aqui é Corró do bum Isso aqui é Corró do bum É penino, periferimopam É manusc antigüem Toda as mídias Tão de jeito Probably Quando alguém Pois é melhor Só tem de ser moleque Xocada, isso é um gudeiro É dancinho, seu mudeiro A reta daırbeira Que eu daqui pa focusing O robô está conversations Isso aqui que é Corró do bum Quando orang da vez É buy-te زー Ei, isso é que é forró Forró do bom Isso é que é forró Isso é que é forró Forró do bom Forró do bom